Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Gente, meu corpo todo dói, todo dói Muito tempo sem dançar, velho Desacostumei As pessoas falam Como? Se você dança, a gente não dança todos os dias da minha vida, todas as horas, não Antes, quando eu tinha um show da Lore, eu tinha um ritmo, né, de dança, de fôlego E agora eu tô acabada porque eu, além de dançar, tenho que cantar Tenho que atuar Tenho que lembrar tudo Texto, coreografia, qual música vem depois pra eu lembrar da letra Ô, meu Deus, me ajude, pelo amor de Deus Mas tá ficando lindo, tá ficando lindo Ah, gente, até hoje a promoção do aula de dancinha Mais tarde eu posto pra vocês Hoje ou amanhã, quem ganhou ingresso pra ir pra o Fantástico Mundalore Domingo, se você não garantiu o seu Corra pra garantir, viu? Olha ela Olha ela Venha se divertir com a gente Venha se divertir com a gente No shopping da Bahia, ó De óculos, que a minha cara não está das melhores Passei aqui em Carlito para fazer a hidratação maravilhosa da Joy Com, né, Carlos? Reconstituição E matar a saudade Adoro vir aqui só por causa dessa TV Com essas músicas Porque Dentista a gente não curte muito não, né, Dan? Zero Amores, vim aqui fazer um clareamento Porque o café não está deixando os meus dentes brancos Mas agora eu estou branca, branca E Dan Também trabalha com lentes de contato, gente Com várias coisas Não tenho lentes, tá? São os meus dentes Inclusive eu nunca usei aparelho Chupa! Gente, eu adoro falar isso Já nasceu assim Com lentes bonitos Brancos Não precisou de aparelho, é brincadeira? Mas ele faz um trabalho lindo com lentes de contato Se vocês que querem aí Além de lentes, meu povo Aqui na clínica a gente faz parte de implante, canal Preenchimento, harmonização facial Tudo se precisar Vou vir fazer um preenchimento na minha cara O que é? Precisa Boca Gente, ó Karina, da Estilos do Dog Mandou pra mim Ó, essa bananazinha A bananazinha que bota no cachorro Em pepa E aí a dona usa a bandana Igualzinha, sabe? Aqui é a mesma coisa Gente, tem cada coisa linda lá Muito obrigada, cara E mandou tomar uma gravatinha pra Onyx E me presenteou com esses dois livros Já tô ansiosa pra ler Muito obrigada mesmo Mais puro O que é que eu faço com vocês? São tomando a caixa, minha gente Olha a infinidade de popcorn Que tem nessa caixa Pelo amor de Jesus Muito obrigada Oi, da Loja Perla Muito obrigada Oi, amei Olha que linda essa bandagem, gente E aqui é uma saia Bem fina Bem linda Muito obrigada Olha essa jaqueta Que linda Com a Elisão atrás E essa outra aqui também Linda Guardian Angel Thanks, hi Da Loja Perla Muito obrigada Viu? Obrigada 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 Obrigado.